Tudo bom, pessoal? Hoje, 7 de setembro, 6 e 15 da manhã. Tô saindo já pra um monte de coisa que eu tenho pra fazer. Muitas pessoas perguntam como é que é a vida aqui de feriados, né? Como é que a gente passa feriado aqui? É curioso, né? Porque assim, faz muito tempo que eu não sei o que é feriado. Foi feriado aqui nos Estados Unidos na segunda-feira, mas eu trabalhei normalmente, porque no Brasil não foi, assim como hoje é no Brasil, aqui não é. E eu também sou sócio da Toledo e Cochela no Panamá. Então, quando lá é feriado, aqui não é, ou no Brasil não é, enfim, a gente acaba tendo que trabalhar normalmente como se não existissem feriados no mundo, né? E muitas vezes também eu já acordei de madrugada ou varei até, fui dormir 4, 5 horas da manhã justamente pra atender horários de alguns clientes. nossos clientes que estão na Europa. E pra atender esses clientes, a gente precisa se adaptar aos horários, né? Então, mas assim que funciona, se você pretende ter uma carreira internacional, se prepara pra isso, porque é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá, vamos conversar sobre o vídeo de hoje. Eu quero falar justamente no 7 de setembro aqui, não sei se esse vídeo vai hoje pro ar, eu acho que vai, a gente vai tentar fazer de tudo pra colocar hoje, se não der, vai amanhã. Mas eu quero falar com vocês sobre essa questão aí da anulação que o nosso ministro, Dias Toffoli, mais uma, na verdade, né? Que o nosso STF fez com relação aí a essas questões aí das investigações da Lava Jato. E eu vou colocar pra vocês aqui a questão jurídica, a questão fria, jurídica, sem emoção, e também a questão da minha opinião pessoal com relação a isso. Então vamos lá. Dias Toffoli anulou as delações premiadas e todas as consequências dela, né? Tudo aquilo que ela gerou com relação a Odebrecht. Com relação a decisão do Dias Toffoli, questão jurídica, tá? Só jurídica. Ele está certo? Está certo. É muito difícil a gente falar na questão, se a gente for pensar na questão pessoal disso, mas juridicamente ele está certo. Por quê? Porque se houve uma decisão anterior, onde essa decisão anterior entendeu que... E eu não estou dizendo que ela está certa, tá? Eu só estou dizendo que houve uma decisão anterior. Não importa certo ou errado. Essa decisão, ela diz que diversas questões ali foram irregulares. Não são ilegais, mas vamos chamar de irregulares. Como, por exemplo, a questão da competência do Sérgio Moro, alguns procedimentos, a suspeição. Enfim, ela tornou aquele foro incompetente para isso. Ou seja, que não tinha competência para decidir. E eu estou tentando falar da forma mais simples aqui para que os não advogados aqui consigam entender, não se confundam, tá? Então, assim, aquela decisão disse que o juiz e o Ministério Público ali envolvidos, eles não eram competentes para decidir sobre aquele caso, portanto, aquele caso estava anulado. Tudo o que decorre daquela decisão, teoricamente, também está anulado, tá? Então, por exemplo, a anulação da condenação do Lula, todos os desdobramentos daquele processo que envolvia o Lula e muitas outras pessoas, eles passam a ser anuáveis também, né? Então, o que o Dias Toffoli fez foi simplesmente dizer, olha, se o juiz era incompetente, e eu não falo competente no sentido de ter competência para fazer algo, ter capacidade para fazer algo, eu falo na questão de ter competência para a decisão, dentro da jurisdição dele, tá certo, ele anular tudo aquilo que decorreu daquela situação. Mas qual que é o problema disso daí? Agora vamos para a questão pessoal, né? Eu vou colocar um vídeo agora aqui para vocês, eu vou pedir para o pessoal da edição colocar o vídeo aqui, eu quero que vocês assistam uma declaração que o Dallagnol deu, se eu não me engano, foi hoje de manhã. Vamos lá, vamos assistir. O efeito imediato é blindar mais de 400 políticos que foram implicados em esquemas de corrupção, não só pela palavra dos colaboradores, que sem prova não é muito, mas especialmente pelas provas que a Odebrecht trouxe por meio do acordo. Então quando o Toffoli derruba o acordo, derruba junto com o acordo as provas que a Odebrecht trouxe, que provas são essas? A Odebrecht tinha um sistema que ela usava para registrar pagamento de propina para político X, para político Y, onde que era a entrega do dinheiro, qual era o apelido do político no sistema, tudo registrado. A gente conseguiu esse sistema em dois lugares, conseguiu na Suíça, porque a Suíça bloqueou o sistema, e conseguiu na Suécia, porque a Odebrecht tinha transferido o seu sistema para lá, foi lá, fez uma cópia por meio de um escritório especializado e trouxe para o Brasil. A da Suíça veio via cooperação internacional. Tudo isso veio para o Brasil e alimentou uma série de investigações contra dezenas, centenas de políticos. A Odebrecht sozinha implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos, quase um terço dos senadores e ministros, e quase metade dos governadores daquela época. Para além da blindagem dos políticos, essa decisão pode ter um outro efeito que ainda não foi declarado, mas é uma consequência natural, lógica, e talvez até necessária da decisão, que é permitir que o governo devolva para a Odebrecht os 3 bilhões que ela confessadamente roubou, porque sem acordo não tem mais base legítima para esse pagamento que a Odebrecht fez para os cofres públicos, devolvendo para a sociedade o que ela confessadamente roubou. Bom, como vocês podem ver, existem diversas questões aí que a gente pode tocar sobre esse assunto e falar sobre esse assunto e lamentar sobre esse assunto, mas o que acontece? Bom, primeiro, a Odebrecht fez diversos acordos de delação premiada, de leniência. Esses acordos foram feitos em diversos países, com diversos promotores de diversos países. Então, teve Estados Unidos, teve Suíça, teve Suécia, se eu não me engano foram 10, 11 países, 12 países, coisa assim, foram vários países. Essa estrutura de corrupção ela foi se espalhando por diversos lugares, mas curiosamente, somente no Brasil a gente teve essa questão de anulação. Ou seja, tudo o que foi juntado de prova, o que não quer dizer que não houve a corrupção, o que não quer dizer que o atual presidente não participou dessa corrupção, o que não quer dizer que não houve um crime gigantesco contra o Brasil, mas essas provas vão ser todas apagadas, deletadas e jogadas no lixo. Porque, infelizmente, a nossa legislação diz que assim deve ser. E como o próprio Dallagnol falou nessa entrevista que ele deu, e ele tem bastante razão nisso, isso é um recado para todos os promotores e juízes do Brasil. Ou seja, não mexa com a cúpula política, permita que eles façam o que eles quiserem, porque senão você vai ser perseguido, você vai ter todo o seu trabalho jogado no lixo e você vai ser preso. E por que eu falo isso para vocês? Por causa do STF? Não. Se vocês forem olhar um vídeo, eu vou tentar achar esse meu vídeo e eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem. Eu acho que foi um vídeo de 2018, por aí, 2019, alguma coisa assim. Acho que foi no meio de 2018 ou no meio de 2019, foi alguma coisa assim. Eu fiz um vídeo falando quando todo mundo estava dizendo não, o Lula vai ser preso, vai ser condenado, não sai nunca mais, porque agora o Brasil vai para frente, isso e aquilo. Eu fiz um vídeo dizendo para vocês que eu não acreditava que o Lula ficaria preso e que eu não acreditava que o Lula não seria candidato novamente. Tá? Muita gente ali, leiam os comentários do vídeo, talvez até você mesmo tenha comentado naquele vídeo e vocês vão ver que as pessoas falavam, o que é isso? Poxa, tá louco, agora foi, agora acabou, agora acabou a corrupção, agora acabou, agora vai, agora o Brasil vai para frente. É o Brasil do futuro, país do futuro, que não chega nunca esse futuro. E é essa questão que eu falei ali no vídeo e falo aqui muitas vezes para vocês. Eu não saí do Brasil porque eu deixei de gostar do país ou porque o país é uma porcaria, não, de jeito nenhum, o país é maravilhoso, muitas pessoas não têm nem ideia do que é o Brasil, muitos brasileiros nem viajaram pelo Brasil inteiro para conhecer as diferentes culturas no lado bom, não o jeitinho brasileiro, mas as diferentes culturas, a comida muito boa, os lugares maravilhosos, lindos que o Brasil tem, poxa, é um país sensacional, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem uma série de coisas que poderia ser um país realmente sensacional, mas a gente infelizmente vive uma situação bem triste. então, o que eu quero trazer aqui para vocês que vai muito além disso, o grande problema do Brasil eu acho que são essas leis criadas para nada, o legislador que cria, ele cria a lei já pensando em se proteger, em se salvar no futuro, então assim, vou criar uma lei, mas eu vou deixar um negócio aqui, que se der um problema aqui, eu vou sair dela, não vai pegar em mim, e isso acaba realmente destruindo aquilo que a gente tem como preceitos básicos e como valores que a gente deveria ter. Então, eu vou trazer aqui para vocês a conclusão desse vídeo trazendo algumas informações. A gente viu esse cara, eu acho que é Danilo o nome dele, Diego Danilo, alguma coisa assim, que fugiu aqui da prisão na Pensilvânia, e está foragido até agora, é o o tal Lázaro americano, o nosso Lázaro no Brasil, temos aqui também o Lázaro dos Estados Unidos. Ele está foragido, pegou prisão perpétua, porque matou a ex-companheira dele com trinta e tantas facadas na frente dos filhos, enfim, prisão perpétua, e vai ficar ali um bom tempo ele resolveu fugir, porque ele não queria ficar preso, óbvio, né? Mas, e se a gente voltar um pouco atrás e for lá olhar a Suzane Von Richthofen? Eu já falei desse caso aqui, participei desse caso junto com o doutor Tardelli, ela está na rua, grávida, e vai dar o nome da filha, segundo a mídia, de Isabela, em homenagem a Isabela Nardone, que foi assassinada, segundo conclui aí o próprio processo, pelo pai e pela madrasta, que a madrasta, até onde eu sei, está na rua. E vamos continuando, a gente vai ainda além aí, eu acho que vocês se lembram dos irmãos Cravinhos também, parece que o Christian voltou para a prisão porque ele foi solto, o irmão dele está solto, mas ele foi solto, aí cometeu outros crimes, voltou para a prisão por violação da condicional dele. A Matsunaga, vocês lembram da Matsunaga lá, que era casada com o herdeiro da IOC, que matou o marido, esfaqueou, esfaqueou não, fatiou o marido e saiu espalhando pedaço dele para não ser rastreado, está na rua, está na rua. E vocês querem apostar quanto que daqui a pouco um desses aí vira coach e vai dar lição de vida, superação, motivação para as pessoas. Bom, a Suzane casou, né? Suzane casou, está grávida, tinha casado dentro da prisão com uma moça, depois se engajou com outro e aí agora arrumou outro e está casado, imagina dormir do lado dela, imagina dormir do lado da Matsunaga lá, né? É complicado, né? São coisas assim que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, que a nossa legislação permite que as brechas que a gente vai tendo, né? Agora, essa questão aí da regularização aí, entre aspas, né? Do porte de entorpecentes, a gente começa a ver que o Brasil está indo por um caminho que, primeiro, não tem volta, né? E aí muita gente vai dizer, não, agora nós vamos dar volta por cima, não, você não vai dar volta por cima, porque tem um monte de legislações que a gente vê há muitos anos que são criadas para ter voto, para ter, para ter, para conquistar o voto do miserável, né? E o miserável que eu falo não é no mau sentido, não, é da pessoa que vive na miséria mesmo. Ele vende o voto dele, essas pessoas acabam tendo apoio, e esse apoio faz com que criem-se legislações absurdas, insanas, destrutivas, sem a menor condição de demonstrar em uma estrutura real num país, e elas se perpetuam, né? Se você pegar aí várias, várias questões aí, principalmente da legislação trabalhista, acho que sim, o Brasil precisava de uma legislação trabalhista, mas muitas coisas que estão ali são absurdas, né? Até agora mesmo, aí, você que apoia o PT vai ter contribuição sindical, né? Contribuição sindical essa que, na minha concepção, é um absurdo que existe aí, mas enfim, se o sindicato ainda fizesse alguma coisa real pelo trabalhador, a gente vê sindicatos aí cada vez mais interessados em ter mais e mais e mais dinheiro, e menos e menos e menos atuação real, no sentido real mesmo, da palavra, de realmente buscar algo bacana para o empregado, né? E buscar algo bacana para o empregado é ter um bom relacionamento com o empregador, porque senão o empregador bota ele na rua e acabou, ou vive na informalidade e acabou, ou vai buscar possibilidades de burlar a lei para evitar que ele tenha mais problemas, né? Então, enfim, infelizmente é isso que a gente vê no nosso país, é isso que a gente vê no Brasil e isso é o que me deixa realmente muito, muito, muito decepcionado com tudo que a gente vê acontecendo. A questão da descondenação aí, como muitas pessoas chamam do Lula, né? Já demonstra aí a imensa fragilidade do nosso, da nossa legislação, né? A gente vê que tem muita coisa aí que a gente precisa realmente fazer uma faxina e eu não consigo enxergar essa faxina sendo feita. Bom, é isso, deixo aí essa reflexão para vocês aí como 7 de setembro, para que vocês avaliem, pensem, tentem se questionar com relação a isso, porque eu acho que é extremamente importante a gente enxergar como as coisas realmente acontecem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso. Obrigado.